Oi, cara de fuinha, minha criaturinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Tem algo diferente aqui no estúdio, né? Tá meio vazio, não tá colorido, as prateleiras estão vazias. Por quê? Finalmente vou contar quantos esmaltes eu tenho, a minha coleção. Então tá incluído todas as bases, esmalte de gel, esmaltes coloridos, o que eu achar de vidrinho aqui, eu vou contar. Porque da última vez que eu contei, né, vocês já devem ter visto o vídeo, virei uma pequena mala, só que essa mala evoluiu. Então se inscreva nesse canal e vamos contar os esmaltes. Menina, eu tô curiosa, eu não tenho a menor ideia de quantos vidrinhos eu tenho, eu tô chocada. A quantidade ali tá bem grande, viu? Então só vamos. Prateleiras vazias, ok. Gavetas que tinham os esmaltinhos vazias, ok. Todos os meus vidrinhos estão nessa mala? Sim! E aqui na maletinha tem os esmaltes de gel, né, gente? Também conta, lógico. Mas, gente, chocada! Essa mala que cabeu dentro, vocês têm noção, eu caio ali dentro, tá bom? E eu já vou perguntar logo aqui pra vocês chutarem aí nos comentários quantos esmaltes vocês acham que tem naquela maleta, junto com aquela maletinha. Aqui, ó, total. Vão comentando aí quantos vocês acham que tem, tá? E eu revelo a quantidade no final do vídeo, né? Mas vão dizendo aí. Gente, eu tô suando, suando, porque, olha, eu acho que tem fácil, fácil aqui uns 60 quilos. O trem tá pesado. Tá bom. Um mar de vidrinhos. Eu vou separar os montinhos aqui em cima da cama por marcas, né? Porque tá parecendo um formigueiro isso aqui, né? Que loucura! E aí fica mais fácil também pra poder montar de novo a prateleira, né? Colocar todos lá nas prateleiras bonitinhos. Então, vamos! Iniciando aqui a separação, já deixei um canto ali da cama vazio, né? Pra começar a fazer os montinhos. Risquei pra mim, já ficou bem visível aqui. Então, tô começando por ele. Eita, ferro! Tempinho depois, já temos aqui alguns montinhos. Eita! Tudo separado por marcas. Minhas costas tão gritando, mas tudo bem. Agora, contar, né? Já estão chutando aí? Olha que eu tô de olho nos comentários, hein? Papel e caneta na mão, comecem a anotação aqui das marcas, ó. Quantidades. E eu vou contando, gente. Eu tô separando assim, ó. Contando na mão por um, colocando na bacia. E vão anotando, porque eu tô colocando aqui na tela pra vocês, tá? A marca, a quantidade, pra vocês irem anotando junto comigo, né? E vamos ver aí, quanto é que vai dar no final. Gente, eu já estou chocada, porque teve uma marca ali atrás, né? Que deu uma quantidade absurda. Que isso! Vamos que vamos, ó. Continuem a anotação. Aqui nesse tanto, são os meus esmaltes gringos, tá? Aí eu coloquei tudo numa lapada só aqui na bacia. Tudo é gringo aqui, só vamos. E gel também. variados, uau! Tem muitos! Juntei tudo na bacia também. Tudo organizadinho. Esmaltes nas prateleiras. Algumas bases aqui. Tem mais esmaltes aqui nas gavetas. Olha só. Então é isso, gente. Gente, agora vou dar o resultado pra vocês de quantos esmaltes eu tenho. E aí, será se você acertou quantos esmaltes eu tenho? Gente do céu! Mais de mil ou menos de mil? Vou estar de hoje nos comentários, viu? Vou responder cada um de vocês. Ai, meu pai, estou chocada. O resultado está aqui. Conseguiu acompanhar lá as minhas anotações que eu fui mostrando pra vocês? Marca, quantidade. Vou revelar agora. Um, dois e três! 1.246 vidrinhos! Tudo que eu tenho, que eu juntei. Gente do céu! Vocês viram, né? Já está tudo organizadinho aqui nas prateleiras, nas gavetas. Alguns vão para a reciclagem, né? Mas eu fico ali, fielmente, anos a fio, juntando muitos. Pra poder bater pelo menos o dobro, né? Da primeira contagem. Mas olha, eu acho que são muitos esmaltes. Eu estou chocada até agora. Não tinha noção que tinha tantos assim. Gente do céu! Estou aqui toda suada, acabada. A roupa já era. A fome também está grande. Que eu passei a tarde inteira contando isso. Está que nem formigueiro lá em cima da cama, né? Vocês viram. Mais fresco! Mais fresco! Caramba! Mas que sonho, né? Eu já sei que tem gente aí. Nossa, tá reciclando de esmaltes. Não tem ninguém. Gente, a maioria eu recebo de parcerias pra usar e divulgar pra vocês as novidades, as coleções, né? Porque alguns outros eu compro mesmo. Eu compro, ai. Nossa, ficou bonitinha, né? O pessoal não manda. Eu acho bonitinho. Eu trago. Então tá aí. Essa é a minha coleção. Estou chocada. Tem muito mais do que da primeira contagem. Tem um vídeo aqui no canal da primeira contagem. Eu tô burba. Então é isso. Tô de olho nos comentários, viu? Quem acertou e quem não acertou. Quem deu mais, quem deu menos aí, né? No lance. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês.